Vai, vai meu genro, acerta sem dica nenhuma, sem dica nenhuma Mas sem dica Sem dica, vai Ah não, sem dica fica muito difícil Quer uma dica? Vai, por favor, dá uma dica Todo homem praticamente gosta Tá fácil Rapaz, ah, mas tem muita coisa que o homem gosta, rapaz Dá outra dica, dá outra dica Todo homem gosta, não tá? Não dá? Não, é, tem tanta coisa que o homem gosta Chuta, vai Não, espera, vou chutar certeiro, quando chutar é certo Vai lá, amor, vai lá Ah, deixa eu ver Uma dicazinha aqui A gente, nós dois Vai captando Certo Eu, teu sogro E você que é meu genro Toda semana a gente vai Toda semana? Toda semana, vai, vai Rapaz, pode falar assim? Rapaz Fala, moço, toda semana a gente vai Tá fácil demais Agora, vai Tá fácil, tá fácil Um, dois, três Ah, vai Cabaré E Cabaré Cabaré Senhoras selav Cabaré Cabaré Cale 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 Moça